Fala Dom! Você que tá montando teu delivery, montando tua burgueria e você tá de foco pra trabalhar nas plataformas de entrega, né? Como o iFood e outras, fique muito preparado pra você ter condições de segurar o processo de venda lá com eles, tá? Fica comigo nesse vídeo que eu vou estar trazendo conteúdo pra ti. Bom, antes de a gente começar eu queria agradecer o Grande Chef, esse sistema que tá dentro de todas as minhas operações. Bom, pra você que não me conhece, eu sou o Chef Dom, então eu tô desde 2017 empreendendo com hambúrguer, né? E tudo que eu venho fazendo é na prática que a gente traz e compartilha aqui nesse canal. Então, olha só, você que montou, até que você já está trabalhando e tá sentindo uma dificuldade pra se manter, passado por poucas e boas. Deixa eu te falar, olha só, você começou, você tem trabalhado de uma forma a prazo, porém, né, todo o teu trabalho, quando você vai comprar insumo, né, quando você vende. Então, quando você vai comprar insumos, você compra à vista, né? O atacadão e os seus fornecedores, dificilmente, ele vai estar ali abrindo um crédito, né, de sete dias ou um mês, né, pra você tá pagando eles. Então, fica bem complicado. Você compra à vista, você prepara isso e muitas vezes quem te ajuda a preparar, quem te ajuda a estar aqui na operação, ele trabalha por diária. Então, você também tem que pagar à vista todos os dias, né? Aí, você vai pra plataforma vender. Você se cadastra lá, faz tudo bonitinho e você começa a vender. Eles te dão opções lá. Você pode estar recebendo de 30 dias e você pode também fazer antecipação. Paga um pouco mais de taxa, né? Mas aí você recebe com antecipação. Esse período, né, de sete ou de 30 dias que é o teu problema. É isso que tem dificultado a tua vida. E isso daqui, né, é o que a gente fala de capital de giro. Você teria que ter esse dinheiro, esse montante. Para quê, Dom? E é por isso que tu tá desesperado. Ah, não tá dando, tá? Ah, não, só tô trabalhando. E eu não vejo todo o tempo, não tenho nem dinheiro nem pra comprar meus insumos. É justamente porque o teu dinheiro, ele foi faturado. O teu cliente pagou. O problema é que não chegou em tuas mãos, tá ok? E quando tá chegando, ele tá chegando já muito deteriorado. Então fique muito ligado nisso pra não tá acontecendo com você. Foi um aluno, né, do meu curso que entrou em contato comigo essa semana e falou justamente sobre essa problemática que ele estava tendo lá, tá? A dificuldade de se manter, às vezes até fechar a loja dele porque não tinha mais insumos. Então, no curso, eu tenho o link aqui abaixo do meu curso de hambúrguer artesanal completo pra você. A gente fala sobre isso, explica sobre precificação e ter esses cuidados, tá bom? Pra você não cair nessa armadilha, porque é um processo que você tem que manter o teu faturamento. Você tem que manter a tua venda. Como você tá recebendo a prazo, fica complicado você manter todos os seus insumos, a tua estrutura, né, pra você tá operacionalizando o teu negócio, tá ok? Então, Dom, mas qual é a solução? O que que eu faço, então, pra melhorar? Antes de pedir, né, um capital de giro, um dinheiro, né, pra manter você nesse período, antes de você ir atrás disso, eu peço pra você fazer, né, uma avaliação da sua precificação. Por quê? Olha o que pode estar acontecendo e estava acontecendo lá com o nosso aluno, tá ok? Porque ele precificou, ele estava vendendo a prazo, né, porque o iFood não repassa, né, assim em cima da hora, né, então ele estava vendendo, né, só que o preço praticado de venda que ele estava fazendo, ele estava vendendo muito, né, tinha horas que não acabavam os insumos, não tinha, tinha que fechar a loja, né, então ele estava deixando de vender, tá ok? Então, mas ele estava vendendo e ele recebia esse dinheiro, quando esse dinheiro voltava, esse mesmo montante, ou seja, ele faturava aqui, né, pra receber sete dias, ele tinha mil reais pra receber lá, né, só que ele gastou em toda a operação durante esse período, né, ele gastou ali oitocentos reais, um valor bem, né, pra se manter. E aí, quando ele recebeu esses mil, quando ele retornou pra aplicar o estoque de novo e pagar o que ele precisaria pagar, né, gás, ali, energia, internet, aluguel, aí vocês têm um insumo, então esse dinheiro de faturamento não estava arcano, não tinha lá uma margem boa de contribuição pra manter o negócio dele. Então, o custo de mercadoria dele nem estava tão alto, né, mas o problema era a precificação que ele tinha colocado. O custo estava legal, ele estava buscando, né, descontos, ele estava buscando ali um fornecedor de carne mais em conta, um pão mais em conta, ele produziu lanches simples, né, que aí vende bem, ele está um custo bem em conta, então ele estava até bom de preço. O problema foi a margem de contribuição que ele tinha colocado. Então, o insumo aqui, né, o produto que saía, vamos supor, a cinco reais, né, aqui o hambúrguer, ele estava cobrando num preço bem baixo, então, se eu cobro aqui de cinco, se eu cobrar menos de dez reais, provavelmente eu vou ter complicações pra me arcar com os meus insumos e todos os meus custos. Então, essa margem de contribuição, ela tem que estar ali de 70% a 75%, né, pra cima, pra ela poder fazer sentido pro teu negócio, pra você ter um dinheiro pra se manter e manter todos os teus custos, tanto fixos quanto variáveis. Então, essa é a armadilha de quem foca, né, pra montar um negócio e cair dentro das plataformas. Fique preparado pra você ter esse dinheiro pra arcar. E se quando você receber, não começar uma evolução, né, de manter o teu negócio, fique logo de olho aberto, tá? Se a tua precificação tem alguma coisa errada, até as taxas do motoboy dele estavam inclusos lá dentro da precificação e isso estava arrebentando e destruindo com ele, porque ele estava arcando um preço que não é comunidade do negócio, mas sim dos clientes. Os clientes que têm que estar pagando essas taxas, tá ok? Então, tudo isso acaba atrapalhando. Se você fez esse dever de casa, viu que o teu preço tá legal, ele tá certo, faça a ficha técnica certinho, veja lá o custo que tá saindo pra te produzir o teu hambúrguer, tá? Tudo isso eu explico no curso, irmão. E aí você coloca a tua margem, ter ali o teu negócio saudável, tá ok? Só que você precisa ter um dinheiro pra manter isso. Isso aqui é normal, tranquilo. Você tá vendendo a praça e você tá comprando a vista. Não vai fechar as contas, você vai ter que esperar de fato. E aí você vai ter que recorrer a alguém, né? Esperar que não seja com juros, né? Dá uma gutucada aí no parente, e alguém que tem aí mil reais, dois mil reais pra te emprestar, chega com ele e fala, cara, eu tô vendendo, tá tudo certinho, tá dando lucro, só que o problema, cara, é que eu tô vendendo tanto que eu não tô conseguindo arcar com meus insumos. Por quê, irmão? Explica, né? Olha, eu trabalho no iFood, ele só me paga com sete dias, ele só me paga com tantos dias e eu não tenho aqui o dinheiro pra tá mantendo, né? Os insumos, as diárias do pessoal. Então, tu tem como me emprestar, né? Porque aí não te problema que eu vou te repor, e você começa a girar isso, você começa a construir o teu capital, pode ser com algum parente ou com um banco, né? Eu não recomendo você ficar desesperado emprestando dinheiro. Empreste dinheiro justamente pra isso, tá bom? No início do teu negócio, foque, foque para que o teu negócio ele cresça, tá, cara? Desmanche a vaidade do teu coração, foque 100%. Se for pra te fazer qualquer reinvestimento em uma chapa, em uma fritadeira, em um preso, em algo que vai o quê, né? Potencializar o teu faturamento, faça. Agora, se for pra comprar uma roupa nova, perfume, carro, moto, esqueça isso, pelo menos no período de 12 meses, cara. Pra o quê? Pra o teu negócio, principalmente você que começou sem dinheiro nenhum, 100% focado no teu negócio, pra que ele ganhe corpo, é uma criança que você vai ter que tomar conta, tá ok? Então, todo cuidado é pouco. É necessário. Não se desespere, não se desespere, porque você tá faturando, você tá vendendo. O problema aqui é que esse período de tempo você tá sem o seu dinheiro, sem esse capital. Paciência, paciência. Corra atrás, para que em uma noite, né, você não tenha triste mensagem. Você vai ter que fechar a tua loja, porque você não tem insumo pra vender pro teu cliente. Cara, isso é muito triste, né? Então, você tem que batalhar pra ir alimentando o teu caixa, tá? E tendo muito cuidado com o desperdício, tendo muito cuidado com os insumos, com o teu controle de estoque, pra você garantir a saúde dos teus insumos, tá ok? Faça um cardápio simples, que não dependa de muito material, tá? Não acumule muito produto, você que tem de início pouco dinheiro, né? Se for uma oferta irresistível, né? Vamos pegar ali um exemplo de uma mussarela, que hoje tá acima de R$50,00 o quilo, né? De repente, ali, um prazo de 15, 20 dias, tem um atacadão, tá vencendo, os caras tão numa promoção lá, que tá passando a R$29,00 a R$30,00 o quilo lá da peça, ok, vale a pena fazer um estoque. Fora isso, não faça estoques muito grandes, principalmente você que não tem dinheiro, não tem esse capital tão poderoso pra tá mantendo nesses períodos sem a grana, tá ok? Isso são algumas dicas, eu espero estar te ajudando nesse teu momento aí de empreendedorismo e torço muito para que você dê certo, tá? Mais vídeos, você que não é inscrito, se inscreva no canal, a gente vai estar sempre por aqui trazendo conteúdo pra você, empreendedor. Valeu!